Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor e nesta manhã nós vamos fazer um programa diferenciado, vamos tratar um assunto inédito aqui no Pó de Doutor, que é sobre Dubai, Abu Dhabi e os Emirados Árabes. É uma coisa bem legal, bem diferenciada, que está na moda conhecer. E para isso eu convidei um guia turístico em Dubai, que é o Amilcar, que ele é brasileiro e eu tive a grande satisfação de conhecer o Amilcar em Dubai e ele foi o meu guia lá. E por isso ele está aí como meu convidado para a gente poder aprender um pouquinho sobre Dubai e Abu Dhabi. Amilcar, tudo bem aí em Dubai? Como é que você está? Tudo bem, doutor Teresky, contigo, como está tudo? Saudade, bom te ver aí novamente. É, saudade dessa terra bacana aí. Eu entendo, eu entendo, sei como é. Não, mas está tudo bem por aqui, está tudo bem, já está diminuindo o calor lá a semana, você faz umas três semanas o senhor estava aqui, né? Então já melhorou bastante. Já melhorou o clima. Sim, já melhorou, ainda está calor, mas aquele calorzinho que a gente conhece. É, está um calorzinho de quase 40 graus aí, né? O Amilcar, diz uma coisa, você é brasileiro de Curitiba, é isso mesmo? Isso mesmo. E você está em Dubai há quanto tempo? Eu estou aqui há três anos. Três anos, na verdade faz cinco dias. Não entendi. Faz cinco dias que eu completei três anos aqui em Dubai. Ah, faz cinco dias que você completou três anos. E sempre como guia turístico? Aqui sempre como guia turístico. Desde o momento que eu cheguei aqui, como guia turístico, sim. Ô Amilcar, e você, e você como guia, você fala bem o português, né? Obviamente. Você fala o espanhol e fala o inglês. Isso. E o árabe? Isso, eu falo o árabe também. Ah, já fala o árabe também. Eu tenho descendência, na verdade. Meu pai é libanês e eu morei quase metade da minha vida no Líbano. A minha adolescência, eu estudei na escola e tudo. E, inclusive, antes de eu morar em Dubai agora, eu fiquei quase três anos no Líbano também. Então, o árabe, pra mim, é quase igual o português. Ah, que bacana. E diz uma coisa, a gente não sabe muito bem essas coisas. O árabe, a língua falada em Dubai, Abu Dhabi, Emirados Árabes, é a mesma língua que se fala no Líbano? Exatamente. Ele é o mesmo idioma, mas tem uma coisa importante que tem que entender, que existe o árabe que é escrito, que é o árabe formal, e existe o árabe que a gente fala. O formal tem mais ou menos 22 países que falam o mesmo idioma. Porém, falando, já cada país é uma coisa bem diferente, assim, o sotaque, podemos dizer. Mas acaba mudando muito as palavras também. Mas se entende bem. Mas se entende. Se entende, se entende. Tem países que é, por exemplo, Marrocos, Argélia, tem alguns países que é um pouco difícil entender, mesmo que é o mesmo idioma. Mas entre o que eu aprendi e Emirados Árabes Unidos, a gente se entende, sim. E falando de Emirados Árabes Unidos, como é que é? E conta a história. São sete Emirados aí que compõem o país, não é isso? Isso. Então, aqui, o nome do país é Emirados Árabes Unidos. Agora, claro, tem gente que, às vezes, pensa que o Dubai é o país, às vezes, pensa umas coisas diferentes. Mas o nome do país é Emirados Árabes Unidos. É igual Estados Unidos, mais ou menos. E Emirados significa Estado. Para a gente, é como Estado. Mas ela vem da palavra Emir, que é príncipe em árabe. Então, são principados. Antigamente, eram territórios separados, que cada um era o Emirado, até chegar o momento na história que eles se uniram e criaram esse país. E a capital de Emirados Árabes do país é qual, Amilcar? É Abu Dhabi, né? A capital é Abu Dhabi. É bem comum que tem gente que pensa que Dubai é a capital, pela fama de Dubai, por ser um lugar mais famoso e tudo. Mas, na verdade, a capital é Abu Dhabi. E a maior riqueza de petróleo vem de Abu Dhabi, né? Da arrecadação, da produção. Vem de Abu Dhabi, exatamente. Exatamente. Você ainda lembra? E Dubai, qual é a principal fonte de renda de Dubai? Seria o turismo, então? Hoje em dia, é o turismo e hospitalidade. Isso contribui com pouco mais que 40% da economia do Emirado de Dubai. E a gente poderia destacar aí, quer dizer, que quem vai a Dubai tem por obrigação conhecer alguns pontos aí que são fantásticos, né? Qual que você destacaria aí? Olha, o mais clássico de sempre, a coisa imperdível, que é como a nossa Torre Eiffel, Big Ben, assim, é o Burj Khalifa. O Burj Khalifa é o prédio mais alto do mundo, 828 metros. Ele fica conectado a um dos maiores shopping centers do mundo, também chamado Dubai Mall. Então, essa área com as fontes que tem lá de fora, tem o famoso show da água dançante, igual em Las Vegas e tudo, é um complexo só tudo. Então, essa é a coisa mais imperdível. Eu até digo para uma pessoa que, às vezes, está fazendo uma escala em Dubai de 8 a 10 horas, quer sair rapidinho, conhecer, vou aonde, vá nesse lugar. Que é o Khalifa, que tem 161 andares, é isso? 162, quase. 162 andares, então? É mais do que eu pensava. Exatamente. E nesse shopping também, a gente pode destacar a existência do maior aquário, né? Indoor, maior aquário do mundo também, né? Sim, ele, na verdade, no momento que ele foi construído, ele foi, por vários anos, o maior aquário do mundo. Mas, com o tempo, acabou tendo outros aquários maiores. E agora, no momento, eles estão terminando... Ele já foi. Agora, eu acho que o maior fica em Atlanta, nos Estados Unidos. Porém, eles estão em planejamento de fazer em Abu Dhabi um aquário maior ainda. Mas, está em planejamento no momento. Tá certo. E também, uma outra situação que eu achei bacana aí, é a questão do transporte público, das avenidas largas, do metrô. Assim, a população tem uma qualidade de vida bacana, né, Amilka? Sim, sim. É muito bem organizado aqui. O metrô é metrô, literalmente, de primeiro mundo. É muito fácil de usar e conectar quase todos os lados da cidade. É um metrô sem condutor, né? Isso que também é interessante. Funciona quase o tempo inteiro. Desliga umas 5 horas por dia, assim, durante a madrugada. Mas, ele funciona muito bem. Além disso, tem os ônibus, que alimentam os lugares onde não tem metrô. E tem outras formas de transporte também. Mas, vale destacar que táxi aqui em Dubai não é tão caro. Comparado com Paris, Londres, várias cidades do mundo, táxi em Dubai não é uma coisa muito cara, não. O que é caro em Dubai que eu achei, Amilka? É a cerveja, rapaz. Como é caro a cerveja aí, moço. Infelizmente, eu concordo com isso. E eu vou te falar o preço. Uma Heineken de latinha, você que tá em casa nos assistindo, é 50 reais, fazendo aí a conversão. Uma Heineken de latinha. Isso, pra tomar um bar, infelizmente, é isso, sabe? Assim como a gente sabe, olha, aqui tem muitas coisas que acabam sendo mais barato do que o povo imagina. Porque quando se fala Dubai, o povo já pensa em algo caro, assim, em algo que custa muito. Na verdade, tem muita coisa aqui que o preço é muito razoável. Bebida alcoólica, infelizmente, não é uma delas. Ô, Amilka, mas a bebida, tem muita gente que pensa que não pode beber. Pode beber aí, mas são os lugares certos pra beber, né? Porque eu tentei... Pode beber, beber. Eu tentei ir no supermercado, tentei não, fui até o supermercado aí. Falei, vamos comprar a cerveja lá no supermercado, leva pro hotel, né? Toma lá uma meia dúzia de latinha, aí depois vai num barzinho pra tomar menos. Porque a 50 reais é difícil pagar. Mas não tem no supermercado pra vender, né, Amilka? Eu fiquei surpreso com isso, procurei, procurei e não achei. E a dificuldade da língua, né? Porque eu, como um bom brasileiro, só falo português ainda mais ou menos. Então, rapaz, aí não achava bebida, não achei. E não tem pra vender, né, em supermercado. Então, aqui, na verdade, tem pra vender, mas tem em loja de bebida alcoólica. Então, tem várias. Eu, de cabeça, eu lembro de umas 12 aqui, que são lojas de bebida alcoólica espalhadas pela cidade. Essas lojas, normalmente, não tem vitrine, não tem nada. Então, quem conhece é quem vai. E aí, Lucas, aí o cidadão pode comprar e levar pra casa, por exemplo. Exatamente. Aí fica mais barato. Aí eu te digo que em torno, vamos comprar uma long neck Heineken, fica em torno de 8 reais. Só isso? Então, o que é? É que ainda acaba ficando... Ainda é um pouco caro comparado com o Brasil, eu acho. Eu não sei como tá agora o preço lá, mas... Não, é que é mais ou menos igual. É dois reais. Isso, comprando nas lojas, acaba sendo esse preço. Mas isso é pra tomar em casa. Porque no hotel, é 50 reais uma Heineken de latinha. Exatamente. Então, quem tem licença... Quem tem licença pra vender bebida alcoólica, bares e restaurantes, a licença é cara. E é por isso que acaba sendo esse preço aí. Entendi. Além dos impostos. Nós fomos um porre de três chope cada um, aí deu quase mil reais a conta. Meu Deus. Porre de três chope, vamos saber. Ô, Amilcar, uma outra coisa que me chamou a atenção aí, que é o país que, embora a produção de petróleo seja lá de Abu Dhabi, que é o mesmo, né, que é a capital do país, é o preço da gasolina. Você poderia confirmar o preço da gasolina em dólares, pra gente poder entender? Então, agora que você já voltou pra lá, é que o preço de gasolina, ele é atualizado mensalmente. Ah, tá. Então, acabou de virar o mês agora, agora o preço tá em zero, tá 77 centavos do dólar. Isso agora, o preço do mês de outubro. Eu creio que isso daria uns 4 reais e 10 centavos, na cotação de hoje, talvez, 4 e 15, por aí. Porque há três semanas atrás, tava 88 centavos de dólares, quando eu tava aí. Isso, exatamente. 88, 85. Isso era a cotação do mês de setembro. É, então teve uma queda de preço aí. Porque eu achei interessante, porque eu falei até com o guia, que não foi você nessa viagem, era o outro guia, era o Mohamed, o egípcio. E ele disse... E eu falei, mas rapaz, é o mesmo preço, é mais caro que no Brasil. Aí ele falou, não, é, já teve mais barato, teve mais caro. E a gente ficou surpreso por conta de ser o país produtor de petróleo, né? Sim, exatamente. É que, na verdade, eu até estudei pra entender como que funciona isso, mas ser produtor de petróleo não significa sempre que o combustível é barato nesse país aí. A gente tem isso até no Brasil, por exemplo. Eu lembro antigamente, quando eu morava no Brasil, que na Argentina, em alguns lugares, o preço era mais barato que no Brasil, que exportava petróleo pra eles. Então isso funciona, mas de verdade, na verdade, assim, ele nunca chegou a ser tão caro quanto chegou nesses últimos 2, 3 meses, o preço de gasolina. Quando eu vim pra cá 3 anos atrás, tava 48 centavos. Menos que metade de um dólar. Aí você poderia confirmar. Chegou a custar 1,20 também na época, aos meses atrás aí de dólar, né? Chegou em agosto, chegou 1,15, 1,17, por aí. Quer dizer, 1 litro de gasolina. Esse foi o mês, agosto de 2022, foi a gasolina mais cara da história do país. 1,20 dólares. 1,20 dólares. 1,20 dólares. O litro, né? Porque alguém pode perguntar, mas é o galão, não. É o litro aí, né? Não, é o litro. Aqui eles calculam pelo litro mesmo. Pelo litro. Amigo, nós vamos fazer um breve intervalo. Nós vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente volta num minuto só. Você que tá em casa, vamos saber mais de Dubai com a Milker, que é um guia brasileiro que mora em Dubai há 3 anos. A gente volta num instante só. Ei você, já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Para quem curte curiosidades e entretenimento, tem o Top 5. E colocou ele em nenhum lugar. Quer música? Tem o Na Caixinha. Enquanto você fala, inclui essa na lista. Já pensei, mas eu quero mais. Vem, venci do que vai dizer. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Uma história, uma história de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, o objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades, tem os sintonizados. E hoje eu entrei no colo da minha mãe. Cláudio Alencar. Você tá preparado pra tudo? Se o papo agora é moda e comportamento, ah, tem o É Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Eu acho que hoje nós não temos... Se der a atenção... É o... Se der a atenção... Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo pra você. Lente 100 milímetros. Tô tão coreografado quanto deveria no que já são convencional. Esquece o Crepúsculo, mas 15 anos. Um bate-papo diferente e atual. Bora pra um café com selinho? Com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades pra saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o Making of da TV. A psicóloga vai estar de um lado, a mira do outro e conversando sobre diversos assuntos. Olha só, invadindo literalmente. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem pra você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no Tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2. A plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita. Pra toda a família. Vem! Estamos de volta e a nossa história hoje, o assunto é Dubai, Abu Dhabi, Emirados Árabes, que eu penso o seguinte, vale a pena conhecer. E eu tô falando com um guia brasileiro pra dar umas dicas pra nós. Ah, Milka, uma das coisas que eu gostei muito aí em Dubai, Abu Dhabi, Sars, é que eu fui em quatro Emirados, né? Acho que foi em quatro Emirados. É a diversidade de povos, né? Eu vi, eu conheci gente que eu nunca esperava. Conheci gente do Cazaquistão, do Paquistão, de Marrocos, de Gana. Até o Brasil deu uma goleada na seleção de Gana e eu falei com o taxista, ele falou, ô rapaz, Ronaldinho, Neymar. Aliás, era a língua nossa aí, né? Eu não entendia nada, a gente falava Neymar, Ronaldinho, aí todo mundo conhecia. Tem muitos jogadores de futebol aí, né? Brasileiro, né, Milka? Tem vários que jogam em times daqui dos Emiratos. O futebol aqui, local, nunca foi um futebol muito forte assim, porém, pagam bem. Então, tem bastante jogadores brasileiros. Muito do futebol, porque eu vi na televisão, tem sempre passando jogo na TV aí, é uma coisa impressionante. Sim, sim, tem sim. Eles amam futebol aqui, tem cobertura em várias canais de TV grandes, importante, Copa do Mundo agora vai ser aqui também, daqui a um mês. Aqui não, em Catar, né? Que é outro país, né? Então, Catar é outro país, exatamente. Isso é importante o povo saber, porque muita gente pergunta Catar, Catar, na verdade, Catar é um país, por conta, não é parte dos Emiratos Árabes Unidos. E aí, agora, dia 22 de novembro... Eu falei dos povos aí, das nacionalidades que a gente vê muito aí, você poderia reforçar, né? O que eu falei é verdade, né? Tem muito filipino, filipência, filipino? Filipino, né? Filipino, é isso mesmo. Tem bastante gente, olha, é que o país aqui, para entender como que funciona, ele existe há 50 anos só, Emiratos Árabes Unidos. Dubai, Abu Dhabi, existem há quase 400 anos, digo que está habitada e com esse nome e tudo, mas já faz dois mil anos que passava gente por essa região aqui, mas nunca morava aqui. Então, há 50 anos que existem os Emiratos Árabes Unidos e alguns anos antes disso, começou gente das regiões mais perto daqui viajar para cá. Então, uma das primeiras nacionalidades que vieram para cá foram indianos. Indiano. O indiano é um país muito grande, sim, que tem uma população de 1 bilhão e 300 milhões. Então, foram os primeiros a vir para cá e começou a vir bastante gente. Agora, a população naquela época dos Emiratos era uma população muito pequena. Hoje em dia, a população do país inteiro é de 10 milhões. 10 milhões? Porém, 10 milhões o país inteiro. Porém, 11% disso só é gente daqui. Então, 1 milhão e 100 mil, mais ou menos, são os locais, são os Emiratis, que a gente chama, que são os nativos daqui. Então, você tem quase 90% do povo que vive no país de estrangeiro. E a maior parte vem de 3 países, na verdade, a Índia, Paquistão e Bangladesh. Índia é o maior, então é nessa ordem. Esses 3 países consistem em 50% da população dos Emiratos Árabes Unidos aqui. E aí, você tem de Nepal, tem de Filipinas, tem muito egípcio, tem asiático e árabe em geral bastante, europeu e está começando a ter mais latino e brasileiro que o normal antigamente. Ô, Amilcar, a gente percebeu aí nos passeios que nós fizemos que eu encontrei bastante pessoas do México, da Colômbia e da Espanha. Quer dizer, realmente é um lugar que tem atraído turista do mundo todo, né, Amilcar? Do mundo todo, exatamente. Sem exceção, assim. Vem gente realmente do mundo inteiro pra cá, latino, brasileiro. O brasileiro sempre gostou de Dubai, mas nessa época que os Estados Unidos estavam fechados pro Covid, lá até abriu algum tempo atrás, mas não lembro quando que abriu exatamente, nesse tempo que o brasileiro não podia ir no seu destino preferido, que era Miami, muita gente acabou virando pro Oriente pra vir pra cá. Então, a gente acabou tendo um grande aumento no número de brasileiros nesses dois anos aqui, enquanto muitos países ainda não podiam nem viajar. Isso na verdade foi uma coisa que a gente pode até falar mais depois sobre isso, mas aqui foi um dos primeiros países do mundo pra abrir pós-Covid. Então, por isso que acabou ajudando a muita gente que talvez não conhecia Dubai antes, ver como é uma das únicas opções, acabou vindo pra cá, se impressionou e agora tá virando de volta um dos destinos mais top do mundo. Essa questão de se impressionar, eu quero dizer que é muito impressionante realmente, porque você tem muita atração em Dubai, né? Não dá tempo de visitar tudo, dez dias é pouco tempo. Na verdade, eu quero muito lugar pra visitar, é impressionante. Os mercados populares, os mercados de ouro, é deserto, é navegação em Iate, é parque da Ferrari em Abu Dhabi, palácios magníficos. Ou seja, não dá tempo de visitar tudo. Dez dias eu acho que é... Exatamente. Olha, vou até te contar uma coisa que aconteceu comigo, eu acho que foi no começo desse ano aqui, ou a... Não, acho que faz um ano e meio. Enfim, nessa época Abu Dhabi ainda não tava permitindo entrar turista, a não ser quem passou duas semanas em Dubai, mais ou menos. Abu Dhabi sempre foi um pouco mais rígido com questão do Covid, PCR, vacina, essas coisas. Então, tive cliente que tava vindo pra cá com... pra passar alguns dias em Abu Dhabi também, e quando veio pra cá, descobriu que não podia ficar em Abu Dhabi, ela ia ficar duas semanas aqui, era uma família. Então, no primeiro dia, tava assim, o que que a gente vai fazer por duas semanas aqui em Dubai? No último dia que ela tava lá, ela tava tentando ainda ficar mais dois, três dias, que não deu tempo. Ela achou que ia sobrar tempo, né, que não ia ter tanta coisa pra visitar. Ela achou que não ia ter nada pra fazer, no final ela queria até ficar mais um pouquinho, assim. Então, tem atração pra todo mundo, pra família, pra adulto, pra criança, parques tem em todos os lugares, praias, deserto, tem coisa de natureza, montanha, e claro, as atrações que existem dentro da cidade, tem o shopping, aqui tem shopping que não acaba, os prédios altos, só a vista dos prédios, os restaurantes, os bares, que tem essas vistas também. Então, entretenimento pra todo mundo, assim, é um lugar que realmente, nunca vamos dizer que um lugar não falta nada, mas Dubai tá quase lá. Eu confesso que eu achei muita riqueza nesse país, mas quando eu cheguei no palácio lá do presidencial, assim que pode se dizer, de Abu Dhabi, eu não tive dúvida nenhuma que esse rapaz é bem mais rico que nós aqui, viu? Também. É muita riqueza, é fantástico demais. Ô, Amilcar, quais são os Emirados aí? Você consegue falar? É Dubai, é um Emirado, né? É Abu Dhabi, Sarja... Esses três eu decorei bem. Como é que é? Isso, Sarja você visitou também, agora passou a foto de Sarja lá. Assim, vamos começar por Abu Dhabi, embaixo, sobe pra Dubai, Sarja, Ajman, aí tem um que é meio difícil, Um Al-Kawain, Ras Al-Heima, esses seis ficam todos no Golfo Pérsico. E aí tem um que fica do outro lado, que é Fugeira, o nome, que é aí que fica do lado do Oceano Índico. Eu acho que vocês foram pra Fugeira, não? Fugeira é onde tem as montanhas. Isso, exatamente. Isso, que fica no Oceano Índico. Ah, se você pegar uma rainha lá, exatamente. Então, esse é um resort lá em Fugeira, que passa pelas montanhas, que muda completamente a vegetação, porque você tá ali no deserto, com areia, e o que me chamou muito a atenção é a irrigação, né? Porque toda planta, toda grama aí tem que ser irrigada, porque senão não tem grama, né? E aí, quando você muda de paisagem, nessa viagem que a gente fez aí pelas rodovias, que são rodovias fantásticas, modernas, é... É, Fugeira, é Fugeira, né? Era Fugeira, né? Que tem as montanhas onde se explora muito o cimento, é isso mesmo? O cimento, o granito e a brita, que seria pro asfalto. Isso. Isso, são as três coisas principais que tem aqui, e eles... Isso não falta, tem muita montanha aqui. Então, isso acaba ajudando muito no custo de importação, eles importam muito isso pra fora, além de baratear o custo da construção local aqui. E aí, isso acaba ajudando, porque eles têm tanto prédio, tantas coisas assim. Então, lá nessa área que você passou por lá, nessas montanhas, porque tem gente que acaba vindo pra cá achando que é deserto com cidade construída, mas não, tem muita montanha. Vocês viram 10% dessas montanhas, sim. Então, tem lugar que sobe mais alto, tem muita montanha legal aqui, resumindo. É, precisa de ficar mais luz aí, com essa sua cliente, ficou 20 dias aí, aí dá pra fazer um negócio bacana. Ô, Amilcar, uma outra coisa interessante também, que a gente, que o brasileiro talvez tenha um pouquinho de dificuldade pra entender, porque eu tive, né? É o seguinte, você tem um país, que é os Emirados Árabes, e você tem essas cidades todas aí que a gente menciona, que é o próprio nome do Emirado. E não há outras cidades, né? Não tem outras. Assim que você anda 20, 30 quilômetros, tem uma cidade, outra, não tem. São essas cidades que compõem o país. Aí depois é só deserto, né? A cidade tem cidades que são cidades pequenas, vamos dizer, igual a região metropolitana de São Paulo, assim. Então, tem Dubai, que é a capital do estado de Dubai. Os sete Emirados têm a capital, a cidade, com o mesmo nome. Porém, todas têm umas cidadezinhas. Tem cidadezinhas pequenas, nenhuma chega nem perto do tamanho da capital. Exceto por Abu Dhabi, o estado de Abu Dhabi, o estado de Abu Dhabi, tem uma cidade chamada Alain, que é uma cidade bem grande também. Então, é o único lugar do país que tem uma segunda cidade grande. E ela fica bem distante de Abu Dhabi, né? Pelo que eu vi no mapa. É, ela fica uma hora e meia, uma hora e quarenta e cinco por aí de carro, né? Aqui com a velocidade aqui vai 140 por hora, então uma hora e meia chega nessa cidade aí. É uma cidade bonita até também, acho que vocês não chegaram a visitar. Não, não, eu não conhecia essa cidade, depois eu fui ver a existência dessa cidade, que aí eu identifiquei que não era um Emirado, e aí me fiquei curioso, e você acaba de me esclarecer aí, sem a gente combinar absolutamente nada. Então, isso me chamou muito a atenção. E fantástico o deserto, lá o pôr do sol no deserto, com a dança das odalês. Olha, é uma coisa única. É uma coisa única. Eu já vi alguns desertos no mundo aqui, e não é porque eu moro aqui, mas o deserto daqui não tem igual. Aqui é muito bonito, não fica calor lá de noite, olha aí onde você está, o pôr do sol é muito bonito. Essa parte inteira do rali, das caravanas... Ô, Amilcar, e também a gente tem aquela ideia, assim, a gente aprende na escola, que chega à noite, a temperatura cai muito, mas não acontece aí em Dubai, né? Porque a noite era um calor igual fosse durante o dia. Exatamente. Aqui, é que a gente está ainda no verão, a gente estava no verão, e no verão é normal, realmente, que baixa um pouquinho, fica um pouquinho mais fresco. Mas baixa 3, 4 graus, não mais que isso. Mas no inverno fica um pouco frio, sim. Se você estivesse aqui no mês de setembro... Se você me autorizar, a gente vai divulgar seu telefone, porque às vezes algum brasileiro está aí e precisa falar com você. Se você autorizar, a gente divulga, se não, você que sabe. Não tem problema nenhum. Pode falar, então, para a gente aí. Pode falar que eu fale ou escrevo... Não, fale, fale. Olha, o número é meio comprido, viu? Você tem que colocar o mais, que é o mais, igual ao 00, do internacional, 971 é o código dos Emiratos Árabes Unidos, 56... Aí vem 56-520-8630. O nosso programa encerra por aqui. Quero te agradecer muito, Amilcar, por dedicar esse tempo. E eu encerro aqui com uma homenagem de um traje que eu usei aí em Dubai, que fez muito sucesso. Você que nos assistiu, um grande abraço, um excelente sábado, uma ótima semana e até sábado que vem. E aí E aí E aí E aí